Eu nunca fui chamado de mito na minha vida Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais com mito, viajou o Brasil mais do que eu Eu nunca fui chamado de mito, a primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Doutorado O filme de homem é foda Um forte abraço Música